As crianças tomaram conta da passarela, improvisada nos corredores do Instituto Federal do Paraná. O intuito da atividade foi o de mostrar para os estudantes um projeto que faz roupas infantis e envia as peças para comunidades carentes. Bom, nós estamos na semana acadêmica da Licenciatura em Ciências Biológicas. E como são futuros professores, são futuros docentes, a gente tenta trabalhar também um pouco de solidariedade, de fraternidade. De acordo com a professora, este projeto ajudou a reacender nos alunos a chama do companheirismo, da solidariedade e do amor ao próximo. Conversando com a professora Cacilda Zafanelli, eu soube que ela havia feito um estudo sobre Alzheimer. Então nós a convidamos para palestrar sobre Alzheimer e ela nos contou das Arteiras do Bem, desse grupo. E nós achamos muito importante, durante a gincana que nós realizamos aqui na semana acadêmica, colocar como uma prova que os alunos em grupo trouxessem tecidos e aviamentos como forma de competição. O projeto Arteiras do Bem, que completou um ano recentemente, saiu dos limites do ateliê e envolve cada vez mais pessoas, em Umarama e também na região. Uma das coordenadoras do projeto conta que os modelos que foram utilizados pelas crianças foram produzidos por estudantes de moda da Unipar, de Cianorte. É uma verdadeira corrente do bem, sabe? Muitas pessoas vão se sensibilizando e vão nos doando os tecidos para que nós confeccionemos cada vez mais e mais. Então, de 0 a 10, eu diria que é uma iniciativa nota 10, porque você observa que não só a professora Norma e os seus alunos, senão todo o Instituto se envolveu com essa campanha e estão doando tecidos para nós. Desde que o projeto começou, já foram confeccionadas centenas de peças pelas mãos das mais de 50 voluntárias. Esses vestidinhos que as crianças desfilaram foram confeccionados pelo curso de moda de Cianorte, porque o professor coordenador de lá fez contato comigo e disse que ia fazer uma campanha entre os alunos. E eu fui para Cianorte para fazer uma palestra lá, esperando voltar com bastante tecidos para nós confeccionarmos. E qual não foi a surpresa que tinha uma arara com 52 vestidinhos? Pensa numa emoção para mim. Então, além de os alunos conseguirem os tecidos, eles fizeram os vestidinhos. E a intenção é a de aumentar ainda mais a produção. Como fazer para colaborar? Olha, o ideal é que ligasse para nós. O telefone da professora Leda é 3622-1612. E o meu é 98455-8827. Ligando para nós, nós informamos se a pessoa quiser fazer parte do grupo ou puder doar alguma coisa, nós estamos de braços abertos. Nós doamos para instituições que atendem crianças em extrema pobreza. Atualmente, nós estamos mandando para a África por meio de uma ONG de Belo Horizonte chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Porém, nós doamos para qualquer parte do Brasil, do Paraná, desde que tenha instituição organizada para fazer essa distribuição. Nós já produzimos mais de 5 mil peças, que começou em março de 2016. E no começo, a gente queria fazer só vestidinho. Mas aí, foi havendo demanda para bermuda, cueca, camiseta, calcinhas. Então, nós estamos fazendo todas essas peças. Não são todas as mulheres que fazem todas as peças, entendeu? Tem duas que fazem calcinhas, tem uma que faz camiseta e o restante faz vestido. E para você, como é fazer parte de um projeto como esse? Como é estar coordenando, estar à frente disso, Cacilo? Olha, é tudo de bom, sabe? Não tem tristeza, não tem depressão, não tem ficar para baixo. Como diz o Fui Barbosa, realmente faz mais bem para nós do que para quem recebe. Fazer o bem é algo que está implícito no ser humano. Mas, às vezes, a gente se esquece. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes, pequenas ações, pequenos gestos estão um pouco adormecidos. Então, quando eu vi essa campanha, me despertou uma vontade muito grande de participar, de ajudar. E foi por isso que eu trouxe a ideia para os estudantes da licenciatura. E agora, não só os estudantes da licenciatura vão participar. Todo o Instituto Federal do Paraná, Campos do Morama, será envolvido.